O pinguim já correu Pessoal, boa noite, boa noite Pessoal, hoje é Dia 31 de dezembro Hoje é o último dia do ano Estamos aqui no almoço Na casa da minha irmã, Antoinha Essa aqui é a minha mãe, Valdenoura Boa noite, boa noite A cada um dos meus inscritos no meu canal Iria Aldo e Dório Almoçando aqui Jantando, quer dizer, né? Perdão Olha o Diegão aí, humilde O Juan, a mala Entendeu? Esse aqui é o Marconi, né Marconi? Tudo bem? Esse é o Marconi, pessoal Olha, esse tá na churrasqueira Esse é carneiro, né Marconi? Nós também Carninho de carneiro aqui, ó Olha o bicho aí Foi assado frango, linguiça Foi assado frango, linguiça, né? Olha, o carneiro aqui Tá na brasa aqui já, pessoal Eita, que maravilha O prango aqui ainda pra assar, ó Show de bola, pessoal E é isso aí, pessoal Deixa eu mostrar aqui também Esse é o Cândido Mais um irmão meu Esse aqui é o William, meu sobrinho Não, não, tô comendo Esse aqui é a minha tia, Chagrinha, ó Lembra, Tia Chagrinha? Olha aqui, ó Ela tá bem? Tá comendo Tá comendo? Tá comendo Ó, Tia Chagrinha aqui Ó, pessoal Essa aqui é lá Coviúva Tá quanto tempo Tia Chagrinha? Tá comendo coviúva, Chagrinha? Dois meses Dois meses, pessoal Ó Dois meses Dois meses Ela chorou dois dias sem parar, ó Tá? Não é, Tia Chagrinha? Dois meses, hein, chorando Dois meses chorando Dois meses chorando? Oi Esse aqui é o Rafael E aí, Rafael, beleza? Como que tá? Esse aqui é o Rafael, meu sobrinho É, vai pro canal Essa é a Toinha Olá E aí, Toinha? Olá, e aí, comeram esse choridinho? Comendo Pode comer mais Show de bola Olha o Valdinho ali, ó O mais bonito não quer sair, tá vendo? Ó, pessoal Ele não gosta Por causa que a menina vai assistir ele lá O mais bonito não quer sair na porta, pessoal Correu lá pra fora É o Valdinho Vem pra cá, pá Vai ser benção, vai Você deve pensão, deve Só quem deve pensão, viu? Não é escondidinho de soja? Olha, pessoal Escondidinho de soja, pessoal Maravilha, ó Eu não conheci esse prato, ó Você que conhece aí Deixa no seu comentário aí Que você já comeu Como que é? É o escondidinho de soja, tá, pessoal? Show de bola, pessoal Aqui é a casa da Toinha, minha irmã, tá? Então nós se reunimos aqui E estamos passando aqui Esse último momento aqui O último dia do ano, né? Que é dois mil e vinte e três É o último dia do ano, tá, pessoal? Olha, pessoal Ainda tem um peru aqui pra assar, ó Chester, né, ó Tá no jeito aqui, ó Só vendo Chester Essa aqui é minha tia Essa aqui é a graça de todos nós aqui Essa aqui, ó Tia Chaguinha É Dá um alô pro pessoal aí, tia Chaguinha Manda um alô pro pessoal aí, tia Chaguinha Alô, pessoal Olha pra quem? Alô, pessoal Vamos comer? Vamos comer, isso Boa noite Boa noite Dá um feliz ano novo pro pessoal, Chaguinha Feliz ano novo Espero mais pra você Deus abençoe, né? Deus abençoe A cada um, né? A cada um A cada um Olha, pessoal A minha tia Chaguinha Essa aqui é o nosso xodó aqui Nós gostamos muito dela Brinca muito com ela, tá? E é isso aí, pessoal Esse aqui é o Cândido E aí, Cândido Tudo bom, Cândido? Graças a Deus Olha, ó Como que tem Deus Ele tá sempre no caminho, né? Ele tem vontade de ser político Ele tem vontade de ser político É isso aí Esse aqui é o filhinho dele E aí, Willian Tudo bem? Fala assim, Willian Ó, pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Fala, Willian Tá tomando Ripe mesmo Ô, Willian Você vai sair no YouTube, tá? Willian Tá bom, Willian Fica lá, vai ficar, mano É isso aí, pessoal Estamos aqui Unido aqui Reunido na casa da minha, mano Fala, Willian Olha assim, ó Deixa o like, pessoal Deus abençoe Olha, pessoal Vamos tomar uma bebida de magia Bota uma bebida Olha aí, pessoal Tem bondinho de dois também, ó Não comi, ó Vou comer Bondinho de dois Aqui, ó Carneirinha chave É isso aí, ó Só filé Só filé Ei, Cândido Vamos beber mais, né? Eu tô tomando Não é novo Você não é filho de onça, não Tchau, tia Chaguinho Tchau, tchau, tchau Deus abençoe É isso aí, pessoal Deus abençoe Tá, ó Olha o Alain aqui, ó Comendo igual um jacaré do mato Olha o menino pra comer e tal E aí, Diego? Faz assim, Diego, ó Olha, pessoal Esse aqui é meu sobrinho, ó Ele vai competir É o ano que vem, né? Olha aí, faz aí Ô, Rafael Vem aqui, Rafael Vem aqui, Rafael Olha, pessoal Ele vai competir o ano que vem, ó Vem aqui, Rafael Olha o sobrinho Vem aqui Faz aí um... Como é que é o nome disso aí? É uma pose Fala aí Fala inglês aí, ó Fugiu da escola, né? Ô, Rafael Faz aí, pão Não, Rafael Quer isso? Vai deixar só o Diego Só? Olha aí, faz aí Olha, pessoal Olha, olha Estão fazendo academia aí, ó Show de bola, né? Parabéns pros meninos aí, tá? Ou ela tá começando agora? Ela só consegue levantar um frango morto só do chão Olha, a linha tá começando agora, pessoal Essa aqui é minha mamãe, Valdenora E aí, mãe, tudo bem? Tudo bem Tudo bem Dá uma boa noite pro pessoal aí, mãe Ela tá triste, pô, né? Dá uma louca pro pessoal aí Boa noite, pessoal Tudo prático pra vocês Um feliz andor pra vocês, viu? É isso aí, pessoal Essa é minha mamãe, tá? Deus abençoe, né, mãe? É, com saúde e felicidade Saúde, felicidade E um feliz ano novo, né? É, um feliz ano novo, é Tá certo Deus abençoe a sua vida também, tá, mãe? Amém Tudo de bom Esse aqui é o Juan Estamos aqui, pessoal Unido Reunido aqui no dia de hoje, ó Tá? O Marcão tá ali Que é o meu cunhado Tá? Aham Tá, ó Tá na churrasqueira ali, ó Tá? Essa aqui é a Madalena, né? Não, minha Sabrina Ô, Sabrina Ó, pessoal Essa é a Sabrina Olha os olhos dela, pessoal Sabrina, vem aqui Olha aqui, Sabrina, ó Sabrina Sabina, ó Ó, pessoal Os olhos dela como é preto, ó É preto que tem os olhos dela, tá vendo? Né, Sabrina? Sabrina, você vai ficar famosa, viu? Você vai pro YouTube, viu? Essa aqui é a Sabrina Pessoal É o churrasco da casa, tá, pessoal? Olha o Marcão aí, ó Tá na churrasqueira ali, pessoal Ai, tô pegando com a mão mesmo É dele, né? Show de bola Pessoal A minha irmã tem aqui O que ela tem bonita aqui Os pés vão ver de ciriguela aqui, pessoal É que tá à noite Não dá pra mostrar muito, ó Isso aqui é um pé de ciriguela, ó Tá cheio de ciriguela, tá vendo? E ele é grande Olha o tamanho dessa ciriguela que tem aqui, ó Tá vendo? Ó, que tá à noite Não dá pra mostrar muito, ó Mas tem bastante ciriguela, tá vendo? Show de bola, viu? A gente tá cheio E ele é grandão, pessoal Os pés de ciriguela dela aqui, ó Muito grande Aqui ele já foi aparado, cortado, ó Tá vendo? Coco aqui tem demais, viu? Ó As rodas de deserto dela aqui, ó Muito bonita Aqui tá à noite, tá, ó Tá vendo? Ó o pé de coco dela aqui, ó Coco que tem demais, ó Tá tudo seco já esses cocos, ó Já comi tanto coco aqui, já Tá vendo, ó Tá tudo seco esses cocos aqui, já Tá? Olha, ó Ali tem outro quintal ali pro fundo, ó Olha, tá aqui, você Ó o Willian ali Tá o Juan aqui atrás de mim Olha o Juan Aqui a área dela aqui, ó Tá? Show de bola, pessoal E é isso aí, pessoal Que Deus venha abençoar a vida de cada um Feliz ano para cada um, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, tá? Esse 2024 que vai entrar aí, tá bom? Tudo de bom E tamo junto aí, tá, pessoal? Quero agradecer a cada um Esscrito no meu canal Pelos mil inscritos, tá? Tão com um pouco mais de mil inscritos, tá? Muito obrigado a cada um, pessoal Quero agradecer também Tá? O pessoal que chegaram agora também no meu canal Muito obrigado, ó Chegou bastante gente no meu canal Muito obrigado a vida de cada um Obrigado pela interação Vocês estão interagindo comigo aí, ó Muito obrigado, tá? Meus amigos lá de São Paulo Lá das Firas Livres Um abraço a cada um, tá? Roberto Pescador A sua mãe lá Dona, irmã Dona Eugênia Vanda Tá? Todo mundo Que Deus abençoe a vida de todo mundo, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo, tá? Não tem palavra, tá? Só tenho que agradecer a cada um, tá? Maravilha, tá, pessoal? Muito obrigado, tá? Que tamo por aqui Visitando aqui a minha mãe Passeando aqui Vão ficar 30 dias por aqui, tá? Depois nós retornamos pra São Paulo aí Vou fazer aqui uma filmagem aqui nos interiores, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe, tá, pessoal? Só um pequeno vídeo aqui Pra mostrar aqui O nosso apassagem de ano aqui, tá? Pra abraçar também o meu irmão Que não tá aqui junto com nós É o Eri Eudo E família E o Eri... E o Eri Ezo, né? E o Eri Ezo, que mora lá em São Paulo Não tá aqui, tá? Que Deus abençoe a família de cada um deles, tá bom? E é isso aí, pessoal Show de bola aqui a casa dela Muito bonita Tá, ó Pegando essa iguela Grandão, pessoal Como tá à noite Dá pra mostrar muito, tá? Mas é isso aí Grande abraço Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tá, vou até virar aqui um pouquinho Ver se eu consigo me mostrar aí o outro, tá? É isso aí, pessoal Deus abençoe Grande abraço a cada um, tá? Nesse dia de hoje, tá bom? Tamo junto e misturado aí, ó Tá bom? Conto com vocês aí nesse 2024, tá? Carajando com o maior do nosso canal aí Tá bom? Tchau, tchau, pessoal Fica com Deus Feliz dia Feliz 2024 Para cada um Tchau 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 Tchau, tchau.